E você leu Marco Aurélio também? Marco Aurélio, sim. É Marco Aurélio porque muitas pessoas falam dele porque é rico, porque tem poder, mas a coisa mais interessante dele é que a sua visão é a visão ramana mais cosmopolitanica que qualquer outro. Por exemplo, Epiteto não fala tanto da comunidade. É por isso que eu te perguntei se você foi buscar nele, porque ele tinha poder para interferir na sociedade e ele buscava no estoicismo. E é muito interessante. Mas me fala uma coisa, sabe o que está me deixando muito curioso em você? Eu sou engenheiro também. Excelente. Eu sou engenheiro. E gosto muito de filosofia. É você, um engenheiro que busca no estoicismo a mudança na sociedade que quase todos nós, não posso falar que todos nós, que nós queremos. E eu quero ouvir mais. Quero ouvir mais sobre isso. Aonde você chegou? Então, Marco Aurélio, por desgraça, nos Estados Unidos, muitos periodistas e pessoas, entre aspas, famosas, falam de Marco Aurélio porque ele foi poderoso, porque tinha dinheiro. E porque eles acham que ainda assim, eles podem ter mais e mais recursos e sendo assim, podem ficar como históricos e fazer a coisa certa. Esse não é Marco Aurélio. Marco Aurélio sabia muito bem o seu papel. Por isso, matou, matou muitas pessoas, porque esse foi o seu papel. Ele tinha campanhas com as tribos gemélicas. Ok, muitas pessoas não gostam dele por isso. Ah, diz, ah, ok, é horrível que ele matou muitas pessoas. Ele está na guerra. Diz-me, traz-me um soldado que não matou outro. Mas ele diz coisas, por exemplo, eu não sinto orgulho de matar. Porque uma aranha que mata uma mosca não deveria sentir orgulho. Devemos sentir triste. Porque se as pessoas morrem porque nós somos injustas, nós fazemos algo ainda pior que matar eles. Nós perdemos a nossa humanidade. E para mim, quando esquecemos dos problemas dos demais, não é só que... Não dizer que todos os dias, 100% dos nossos minutos que temos na vida, temos de pensar nisso. Não, mas quando voltamos e viramos as costas, o sofrimento dos demais, nós somos a mulher dentro. Nós temos de perder a nossa humanidade. Não temos humanidade, somos infra-humanos neste momento. E Marco Rúlio está muito, muito certo. Sim, ele tinha um papel. Tinha de fazer esse papel muito bem. Porque se não, as pessoas... O império romano ia destruir, ia estar destruído. Porque não é como agora, falamos, temos uma guerra e depois falamos um bocado mais e já não há mais guerra. E se eu perdia, nesta altura, a guerra, eles iriam e arrastaram todo o povo. Matariam as crianças, as mulheres, a nossa cultura, as nossas línguas, tudo. E você é do Brasil, eu sei que... Eu queria te perguntar se você está sentindo que a pandemia está trazendo, de alguma forma, a sociedade, e eu estou falando da sociedade como um todo, nos vários países, a repensar a relação da própria sociedade com o meio ambiente. A pandemia está contribuindo para isso? Dependendo da pessoa, não? Algumas pessoas, sim. Sim, obviamente. Outras pessoas, não. Algumas pessoas acham que a pandemia, se sentiam frustrados pela pandemia, e quando tinham a oportunidade de sair, saíram e literalmente destruíram as coisas. Estavam com muita raiva. E outras pessoas estavam mais como tranquilos. Eu tenho de mudar a minha opinião. Eu tenho de repensar como vou ter uma relação com a natureza. Mas outras pessoas, não. Ou seja, mas não é assim. Algumas, sim, repensam muito. E outras, não. Eles sentiam... Não é justo que eu fico aqui. Não é justo que eu tenho de utilizar uma máscara. Você é possível, Airo. Eu não tenho de explicar isso. Havia... Não vamos dizer nomes, mas havia grupos que pertenissem... Eu tinha de ser um lado político que não pensava muito, mesmo. Sim. Em bem como a natureza. Eu não quero falar dos nomes que não merecem que falamos desta cena. Mas dizer que eles não estavam pensando sobre o ambiente. Eles estavam pensando que é desjustiça. Que não tinha nada a ver. Que... E muitos governos, por exemplo, na Colômbia, por desgraça, utilizou a pandemia para fazer coisas que não eram tão boas. Sim. Ok. No Brasil também. No Brasil foi igual. Sim, concordo. Ok. Como eu te falei, a gente está caminhando para o final. Mas eu queria tocar num assunto que é um pouquinho polêmico. Em relação... Eu vou expulgar as questões religiosas na minha pergunta. Alguns falam que o Cristo histórico existiu. Outros falam que não existiu. Eu quero falar sobre o discurso ético em relação ao outro. Do personagem Jesus Cristo. Ele me parecia estoico. Eu estou enganado com isso? Não. Acho que não. Muitas pessoas dizem que há uma ligação muito forte entre Jesus Cristo e o sábio. Não, não? Pois é, isso... Inclusive sabemos que o imã do Sêneca tinha de ver como tribunal de Pablo. Pablo, desculpa. Sabemos que cristianismo, diz? Sim. Cristianismo. Desculpa. Cristianismo. Cristianismo. Obrigado. Cristianismo e estoicismo chegaram ao mesmo lugar, à mesma altura. E, obviamente, havia... Ideias que escaparam de um outro. Eu tenho certeza. Eu não sou assim de... Todo o que está em cristianismo não é certo. E que todo o que está em medidas de Estados Unidos deve ser certo. Eu acho que não estamos a abrir a mente. Não estamos a falar em comunidade. Eu não sou milagro que qualquer político que íbamos falar antes de outros lados. Eu não tenho interesse nisso. Que, para mim, eu sou uma pessoa estranha na comunidade histórica moderna. É dizer que não há muitas pessoas que estão defendendo a ideia de Deus. Muitos históricos contemporâneos estão dizendo que não existem. Eu diria que Aldo de Nuti é uma das estrelas comigo que está a brigar e dizer que não. Que a Deus é importante. Eu não gosto que ninguém diga a outro que é o seu Deus. Ou que Jesus Cristo não tem sentido. Talvez não tenha sentido para ti. Isso não é o meu dever. Dizer aos demais que a crença deve ter. Como professor de estrocismo, eu deveria dizer que a lógica significa que temos de ter este pensamento. E depois um pensamento que não tem sentido. Que temos que assinar. Então, talvez alguns aspectos do seu argumento não sejam lógicos. E isso está mais importante. Mas para dizer a Alonclaim que Deus não existe. Que Jesus Cristo não é importante. O que não tem nada a ver com o historicismo. Para mim, isso é contra o meu papel. O que não tem nada a ver com o cảmamento. Legenda Adriana Zanotto